Senhoras e senhores, no vídeo de hoje você vai ter acesso a segredos que serão muito úteis na sua vida. A Nilce chegou com esse monte de link aqui, de coisas que ela diz que são úteis, porque tem gente aqui que fala que no Twitter e no Instagram você aprende coisa. Tem muita coisa útil. Por exemplo, como transformar o seu celular no Game Boy? Com uma capinha transante. Gente, é realmente porque agora tem emulador de Game Boy no iPhone, né? Aí a capinha vira e vira... Os botãozinhos vão dar acesso aos botãozinhos da tela e aí você vai ter a experiência completa. Vai apertar na sua tela. É. Só que se você não tiver muita noção de tanto de força que você tá pondo no botão. Porque o botão, na verdade, ele tá apertando na tela, certo? Não, mas você não vai ficar empolgado assim desse jeito pra jogar jogo de tênis. Você vai apertar com delicadeza, né? Obviamente, se espera isso. Nilce, você nunca jogou Game Boy, Nilce. Você nunca jogou Game Boy, Nilce. Mas eu acho que ele amortece. Eu tenho fé. A invenção é legal, mas eu vou dizer que dependendo do jogo que você jogar, vai colocar a tela do seu iPhone em risco. Quem liga pro iPhone? Que pagou o preço. O cara fez a impressão 3D, Nilce. Isso não é a capinha. Ah, não é uma coisa que se venda. Não. Ah, então ele deve ter feito... Mas ele tá vendendo lá, o ProiPhone 13 Pro, ele tá vendendo. Mas olha só, se foi ele que fez, ele deve ter feito com cuidado. Como garantir a jogatina sem monitor? Mesmo sem ter um monitor. Talheres são ferramentas muito úteis. Servem pra você comer e pra você nutrir o seu espírito gamer. Eu tenho que falar uma coisa. Ele não tá jogando no computador. Não, mas ele tá jogando com teclado e mouse. Não é que ele tá jogando usando o celular de monitor. Ele tá usando o celular como computador também. Não, o computador e o garfo são o tripé do celular. Entendeu? São o stent. Na verdade, esse cabo que tá saindo aqui, ó. Ele só tá ligando aqui num hubzinho no qual o teclado e o mouse são ligados. Eu vejo que você é tão inteligente. Estragou um pouco a magia do negócio? Estragou, mas você é muito inteligente. O garfo é basicamente isso. É uma base. Aí ele tá ligado a um treco USB aqui, que é um bifurcador aqui, entendeu? Tem dois aqui, que é o teclado e o mouse. Na verdade, tem quatro. Eu não sei se esse jogo tem suporte pra teclado e mouse, mas ele deve estar usando um programa que mapeia os inputs de teclado e mouse em cima do jogo onde deveria o dedo. É assim que funciona. Mais inteligente ainda, tá vendo? Duas coisas muito úteis pra sua vida. Agora, mais uma coisa útil. O quê? Como aprender tecnologia sem sair de casa? Como? Clica no link, que tá na descrição. Exatamente. Esse daqui é o Momento Alura. Um momento muito oportuno, criado pra você que gosta de games, que gosta de tecnologia e quem sabe quer trilhar a sua carreira profissional nessa área. Exatamente. Mas você não sabe por qual carreira de tecnologia você se interessaria. Alura resolve esse problema pra você. Na Alura, você encontra mais de 1.500 cursos nas mais diversas áreas da tecnologia pra você estudar basicamente o que você quiser. Mas a melhor parte é que é tudo incluído em um plano só. Então, se você começar um curso e ver que não é pra você, você não perde seu investimento, pode começar outro, não sabe o que quer fazer da vida, vai lá, contrata o plano de Alura, faz os cursos introdutórios de todas as áreas, descobre qual é o seu chamado, a sua vocação, e aí você faz os cursos intermediários e avançados na área que você escolher. Fica ligado em Alura porque sempre tem coisa nova. Eles sempre estão adicionando cursos novos e com o nosso link tem desconto, tá? É um descontão que vale muito a pena, então você aproveita. E essa é uma dica muito útil, assim como também é útil saber. Como levar um nerd pra balada. Vai que você é casada com... O cara tá jogando Dark Souls 3. No meio do show! Gente, tem uma banda tocando. Ele tá jogando. Ele tá jogando Dark Souls 3. Deixa eu te falar, isso pra mim não me surpreende muito, porque logo que eu casei com o Leon, uma amiga minha também casou. E eu levei meu nerd pra balada, entendeu? Eu levei meu nerd pro casamento. Sabe o que ele tinha no bolso? Um PSP. Isso daí ia funcionar. Ele não aguentou ficar na festa, mas depois... Isso daí ia funcionar. O que você tá falando? Você é o precursor dessa ideia. Isso daí ia funcionar. Se mover só o baterista pra não atrapalhar o rolamento, entendeu? Ali, ó. Ele tá na linha do rolamento pra trás, que você tá desviando o chefe. Perfeito. Eu só tinha que fazer essa correção. O pastor fazendo a cerimônia de união da minha amiga com o marido dela. Tão casados até hoje, inclusive. E o Leon sacou o PSP do bolso do terno. Eu vou corrigir você. Não foi o PSP, foi o Nintendo DS. A minha amiga casando, comprometendo a vida dela para todos sempre, até que a morte o separe. E o Leon jogando. Quem não tava casando? Eu não tava casando. Não era eu. Quem tiver casando, que preste atenção. As criancinhas convidadas para o casamento. Eles que tão fazendo os votos. Eu não tô. As criancinhas viradas todas para o Leon. Ele era o ponto de foco de toda a juventude que estava no casamento. Todo mundo morreu de inveja. Vinde as minhas criancinhas. Elas tão certas. Já que esse assunto é casamento, como noivas, em Goiás principalmente, podem sobreviver aos casamentos durante o aquecimento global. Quando a noiva casa no auge do verão e precisa de uma ajuda discreta. E ainda entra com ventos no cabelo, meus amigos. Que coisa mais, que dica melhor que essa. Eu vou dizer que isso é uma estupidez muito grande. Por quê? Porque é o seguinte, pro vento passar, ele tem que entrar por um lado, você concorda? Não, mas ele tá entrando pelas florzinhas, tão entrando ali. As florzinhas tão bloqueando o vento. Não, mas elas passam, tem uns buraquinhos ali que dá pra ver que tem. Eu imagino a noiva chegando assim, vento no cabelo. Eu fico pensando, por que eu não tive essa ideia? Ia ser bonito. A próxima dica aqui. A gente casa pra quê? Um dos motivos da gente casar é pra ter alguém pra abrir os portos pra gente. Pois esse moço achou uma técnica. A partir de agora, você não precisa mais casar pra isso. Olha aí, espera aí. Escuta, tá, gente? E simplesmente você vai fazer isso. Abriu? Tá mentindo. Esse moço testou. Comprou o leite piracanjuba, zero lactose. Ó. Mano! Eu vou testar também. É que eu não comprei palmito, porque aqui o palmito vem na lata. Mas eu ainda vou ter a oportunidade de fazer esse teste. Mas tá aí. Não precisa casar mais. Você quer me dizer alguma coisa com isso? Não, você nem abre pote. Pior que eu abro, que você não consegue, você pede pra eu abrir. Eu casei ainda antes de saber desse jeito. Falando de embalagem, então. Será que vale pra todo tipo? Pois é, não sei. É outro jeito de abrir embalagem que também descobri agora. Toda embalagem tem isso, né? Que é o de pendurar. Eu sempre achei que era alguma coisinha que sobrava. Mas a mulher também testou. Galera, vai testar as coisas. Eu acredito no que tá na internet. Ok. Vou ter que testar também. Você pode testar também aí na sua casa. Agora que você, como eu, também já sabemos como faz. Isso é mentira. Isso é mentira. Como que é mentira? Primeiro que você estragou o saquinho do treco. Não, você não estragou. Você abriu. Não, você abriu. Mas depois, se você quiser deixar as coisas guardadas dentro do saco. Deixa eu ver se eu tenho algum saquinho desse aqui pra abrir. Pera aí. A resposta vai ser não. Eu vou tirar o experimentando. Você vai abrir o do experimentando. Não, tava na dispensa. Não tô doido. Pera aí. É uma embalagem igual. Como é que faz? Ela puxa pra trás. Que veio da onde? Vamos ver da onde que é esse daqui. Veio de... Veio da Tailândia. Em teoria. Então aqui, ó. Pera aí. Mostra pra eles. Tá vendo? É isso aqui. Tem esse negocinho aqui que é o que prende na arara. E ela puxa pra trás, né? Ela puxa pra trás. Então vamos ver se é. E é. É? Vai. Se eu conseguir, né? Deixa eu tentar. Pode? Vai. Mas eu posso criticar isso. É porque esse é plástico. Se você puxar com força, de qualquer lugar abre. Não, eu brinhei açúcar. De qualquer... De qualquer lugar abre. Funciona. Mas funciona porque o plástico é feito pra rasgar. Qualquer lugar que você puxar vai. Se você não tivesse sido tão agressivo e estragar da embalagem. Porque essa aqui foi... A gente ia poder fazer o que ela fez. Não ia poder, não. Porque se você tem um plástico duro no meio, não dá pra virar o plástico por cima. Deixa eu te falar. A violência aqui estragou tudo. Gentileza gera gentileza. O doce é bom. Depois assiste o cadê a chave. Não vai ter ele, mas vai ter outros doces da Tailândia. Próximo. Falando em embalagem ainda, depois desse estrago. Vai ter mais uma de embalagem que já vai emendar num monte de outra dica muito útil pra sua vida. Então presta atenção. É hack de internet. Não tem como, né? Não, é útil. É útil, ó lá, ó. Tipo assim, saquinho de creme de leite. Ó lá, um jeito bom de tirar. É muito bom. Qual foi a última vez que você viu um saquinho de creme de leite? Eu nunca vi um saquinho de creme de leite. Mas vai ser, sei lá, um saquinho de alguma coisa. O que é isso? Uma trava pra porta que fecha, tipo a porta que bateu ou fechou. Nunca mais você vai ficar preso pra fora de casa. Que? Sabe a porta que se fecha do lado de... Você fechou? Se você saiu sem chave, você tá trancado pro lado de fora? Aham. Então ali é um jeito de você botar uma trava pra não fechar a porta. Mas com a corda daquela grosseira, provavelmente a porta não fechou mesmo. Mas não é pra fechar, porque você tá do lado de fora sem a chave. Aí é só colocar uma coisa grossa na porta igual... Aí você colocou com a caneta. É pra ver a utilidade da caneta. Ah lá, ó. A caneta faz mais coisa. Ah. O que que eu acabei de ver? O que que eu acabei de ver? A pessoa pegou essa caneta. Isso é 5 Minutes Craft. Você sabe a fama desse canal, né? Eu sei, mas olha... Que é só bizarrice. Ela fez... Ela abriu o negócio... Agora, esse aqui eu achei útil. Útil. Ó lá. Muito útil! Às vezes você tá com a mão cheia de coisa. Aquilo vai cair, com certeza. O que que acabou de acontecer? Ela pôs um imã dentro da luva pra poder pegar as coisas imantizadas. E agora ela enrolou uma penca de uva com um guardanapinho. O que que eu não ia me enxergar? Um pano de prata, ó lá. Enxugou a uva. Você tem que sair do Instagram, né? E ainda separou todas as uvas. Minha vida mudou! E agora ela vai carregar o relógio USB. Isso daqui eu achei genial, porque às vezes a gente não tem como carregar o relógio. Olha lá. Não, porque às vezes você tem esse negócio de carregar e você não tem o carregamento. Você tem só o trégua de carregar o celular, mas aí você vai ligar aonde? Aí você ligou e de um jeito muito prático. Se você tiver automada europeia, realmente funciona. As daqui caem se fizer isso. Isso é muito útil pra abrir. E olha lá, olha lá. Quem tem dificuldade... Tá, vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Tampou. Porque às vezes fica na geladeira com aquele negócio aberto, dando cheiro pra todas as outras coisas ficarem com cheiro de milho. Por isso que você tira e põe em outra... Ali continua aberto, continua... Não, ele tá tampadinho. Muito bom. Um imã pra guardar os seus parafusos. Entendeu? Tudo muito bom. É isso aí. Uma salva de palmas para a inventividade humana. Uma salva de palmas pra farm de Vildo do 5 Minutes Craft ali, ó. Diretamente da Rússia. Os vídeos mais estúpidos de hack da vida real. Isso foi só pra descontrair. Agora vamos pra coisa séria de novo, ó. Eu não achava que tinha jeito certo e jeito errado pra esse tipo de coisa até conhecer o certo. Olha como muda tudo. Voltou? Esse é o jeito errado. É o jeito que todo mundo faz. Mas não é assim. Aí vem, ó. Pá, pronto. Não vai ficar aberta, desbeiçada. Vai ficar limpa, bonitinha, acomodada. Pronto, agora. Você já sabe também. Eu tenho dois comentários. Primeiro é, Nilce, você precisa sair de rede social. E nessa demonstração que ele fez não faz a menor diferença. Faz sim, meu bem. Olha lá. Não faz. Se você deixar assim na hora que você cortar, ele vai sair do negocinho. Não vai sair do... Nilce, é só você puxar a fita pra frente, segurar e tirar. Olha como é que ele tira. Nilce, Nilce, Nilce. Olha lá. Ele tá segurando a fita. Ela não tá saindo sozinha. Você pode fazer isso com ela apontada pro outro lado também. Mas eu gosto mais desse lado. Eu achei melhor. Não faz o menor diferente. É muito melhor. A partir de hoje aqui em casa só vai ser desse jeito. A gente nem tem o negócio desse de colocar. Esse não é tão útil, mas vai dar uma cara de riqueza pra sua mesa de jantar. E você vai ter essa preciosidade da internet só usando rolo usado de papel higiênico. Não é útil, mas é bonito. Não deve chegar perto da mesa de jantar. Não, vai, vai. Olha essa dica de porta guardanapo. Você vai precisar de um outro papel higiênico, papel de seda e cola quente. Você vai fazendo o formato e espera esfriar, desenforma. Daí você pode pintar da cor que quiser. Eu amei. Me conta se você gostou dessa dica. A gente não usa esse guardanapo de pano aqui, porque como você sabe a gente usa a toalha de papel. Mas vai que você é chique. Você pode fazer na sua casa. É uma ótima dica. Próxima. Não precisamos de comentário. Próxima. Você aí, pessoa que trabalha na área de saúde. Isso daqui não é dica de saúde. Você pode me dizer no comentário se você tem especialidade na área, se você é conhecedor. Se alguma coisa que teve contato com cola quente, se aquilo pode ir perto da boca das pessoas. Se tem algum problema. Aqui em casa eu sou do ministério do Vai Dar Problema. Tá? Então eu já tô colocando essa observação aqui, porque eu não estou recomendando que ninguém faça isso. Tá vendo, YouTube? Tá vendo? Não estou recomendando. Não é recomendação de ação. É uma recomendação. Estou colocando aqui uma pergunta para profissionais de saúde. Se colocar uma coisa que entra em contato com cola quente em spray perto da sua boca. É isso que eu tô falando. Você tá muito preocupado com a cola quente quando o negócio é pintado com tinta. Exatamente. Automotiva. Você já começou a ver o problema também. Já que aquele deixa a cara da mesa com cara de riqueza, eu achei alguma coisa pra deixar aquela parede sem reboco, mal acabada, no meio da sua sala, com cara de riqueza também. Isso daqui eu fiquei com vontade de implantar aqui em casa. Tome cuidado pra não ser uma viga, né? Mas vai que você tem ali uma parede. Ele vai fazer o Brasil? Não, olha que bonito que ele fez. Olha que coisa bonita. Parece uma pedra. E pode fazer o Brasil também. Claro que tipo assim, isso daí não pode ser estrutural de jeito nenhum que ele tá... Não, a menos que a estrutura seja só uma viga. Não, não, mas é interessante, é interessante, é interessante. Dá um efeito. Não, você precisa de ter uma capacidade de artista pra fazer outra que pareça pedra, porque isso daí não é trivial. Eu vou fazer aqui em casa. Aí você vai e fica parecendo... Trabalho de escola. É, trabalho de escola. Mas eu confio no seu potencial. Tá parecendo o seu bolinho de lama do prézinho. Mas você pode copiar ele, olha lá. Tem os rolinhos, tem os rolinhos. Você não pode. Eu vou deixar bem claro. Isso é arte. É essa daqui, você presta atenção, porque isso aqui de fato é arte. Vou passar um macete pra vocês. Colocar pessoas na cena. Linha do horizonte. Se você tem uma pessoa numa linha do horizonte, essa pessoa, ela tá na linha do quadril aqui. Você vai colocar mais pessoas nessa cena, o que você vai fazer é que a linha do horizonte, desde que a pessoa esteja de pé, ela precisa passar pelo mesmo lugar. Você vai colocar uma pessoa lá atrás, desde que a linha do horizonte esteja cruzando no mesmo lugar, essas pessoas estão em perspectiva. O macete que eu faço aqui é o seguinte. Nesse plano da frente, eu desenho a pessoa de pé, e aí se eu quiser, eu desenho a pessoa sentada. E agora eu sei aonde que a linha do horizonte tá cruzando a pessoa sentada. Se eu quiser desenhar outra pessoa sentada em perspectiva, eu sei aonde que essa linha do horizonte vai cruzar a pessoa que está sentada em perspectiva. E ela vai ficar proporcional do mesmo jeito. É maravilhoso, não é? Você sabia disso? Claro que não! Pois é, porque o lance de perspectiva, a gente aprende às vezes, mesmo que a gente não vai desenhar nada na vida, a gente aprende, né? O ponto de fuga e tal. Isso aqui nunca ninguém... E olha que minha irmã é designer, hein? Joyce, tá me deixando na mão aqui. Ninguém tinha me ensinado. Eu sei como é que a perspectiva surgiu na arte ocidental, você quer saber? Não, eu... Ó, mas continua. Tá, o batistério de Florença... Enfim, tá, tudo bem. Essa distância aqui, ó, ela se mantém. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Desde que essa distância se mantenha proporcional, essas pessoas estão em perspectiva. Você consegue popular a cena inteira de pessoas sem muito problema, tudo em perspectiva direitinho, desde que essa proporção se mantenha a mesma. Mind blown! Não dá impressão que a gente vai sair desse vídeo desenhando? Não, Nilce, consenta de novo, Nilce! O negócio é que quando você ouve gente, gente, mesmo que seja explicando, gente que sabe fazer, fazendo, você acha que eu consigo, não consegue. Faz seus palitinhos aí mesmo e fica em proporção. Não fica, não fica em perspectiva, não fica. É aquela história, né, como desenhar uma coruja. Já viu aquele meme? Não. Como desenhar uma coruja. Desenhe dois círculos. Desenhe o resto da coruja. Em dois pequenos passos. Maravilhoso, maravilhoso. Mas agora que a gente tá nessa vibe engraçadinha, como ajudar pedestres confusos. Lá no Japão, eles descobriram uma forma. Esse sistema pra prevenir o choque de pedestres japonês é incrível, só ignore a última parte. Por quê? Vamos descobrir, né? Dois pedestres. Eles vão se chocar. Aí vai ter aquele momento estranho, ó lá. É. Quem vai se afastar? Esse momento... Estranho. Nunca sabe. Aí você vai pra um lado, a pessoa vai também. Você vai pra outra, a pessoa vai também. Cria ali um consenso de medo social. Não é? É. Você vai ficar pensando nisso o dia inteiro. Mas aí o Japão inventou um mecanismo para resolver esse problema. Você viu o pedestre vindo da sua direção. O que você faz? Conhecendo o Japão, apesar de ter virado piada no final, eu sei que no começo alguém tá pensando seriamente nisso. Ela tem engenharia pra resolver tudo. E criar novos problemas. Ainda mais com o estrangimento social. Ainda na mesma vibe, pra lembrar da nossa época de marcenaria. Ah! Se você pisar no prego, você pede tétano. Enferrujado, você pode ter tétano. Então você tem que remover os pregos, entendeu? Enferrujados. Sim. É isso que ele tá ensinando como fazer. Aí você tá tirando. E aí você substitui por um prego novo. Ah. Sem ferrugem. E assim, quando você pisar, você não vai ter tétano. Agora você pode pisar sem preocupação. Exato. E esse daqui? Como remover buracos? Isso aqui eu achei muito útil. Isso, a gente tem que ter uma conversa séria sobre os seus hábitos em redes sociais, Nilce. Como cortar um buraco fora da madeira. Primeiro você tem que prender a madeira no lugar pra ficar seguro. Aí depois você corta o buraco. Mas a utilidade desse hack é lembrar você que a gente tem que ir pro nosso segundo módulo da aula de marcenaria. A gente fez um curso de marcenaria. A gente fez uma caixa no curso de marcenaria. Eu sei fazer uma caixa. Já mostramos pra vocês? Não, peraí. Eu fiz essa caixa, senhoras e senhores. Eu fiz essa caixa. Isso daqui era uma ripa de madeira. Eu fiz um curso que é o primeiro módulo da minha coisa. O que tem aqui dentro? Tem uns bilhetes de metrô de Londres. Quem colocou isso aqui? Não sei. E da Grécia? Você tá colecionando? Não. Olha a minha caixinha, gente. E da Turquia? E do Canadá? Você tá colecionando? Não sou eu, não. Eu não botei não. É o Oliveira Martins. Não, isso aqui é meu comprovante de votação. Pois é, suas coisas. Daí da sua caixa. Na minha caixa não tem nada, ó. Olha que linda a minha caixa. Era uma madeira com defeito e eu transformei numa obra de arte. Aqui tem um problema. A variação muito grande de umidade do inverno pro verão. Aí agora é o seguinte. No inverno, minha caixa vai fazer certinho. No verão tem uma pequena resistência. Mas isso é por design. O que tem a ver com o vídeo? Absolutamente nada. Eu só queria mostrar a minha caixinha. É só pra gente mostrar a nossa caixinha. Volte na caixinha. Gente, eu tô envelhecendo, tá bom? É ocupacional? Não é ocupacional. Eu acho que eu babei. Esse é o fim do vídeo. Pode acabar na nossa cara de silêncio no momento estranho. Lá, 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 joinha. Tem um vídeo aí na tela pra você clicar também se você continuar assistindo. Chegou até aqui e continua com a gente. Tchau. Muito bom. Tchau.